E aí galera, estamos aqui na SkyDive em Boituva, vamos realizar outros saltos duplos. Minha próxima aluna é aquela menina ali, a Larissa, Olá, meu nome é Cristian, serei o instrutor a saltar com você, beleza? E aí, fala pra galera aí, de onde você tirou essa ideia maluca de saltar de paraquedas? Com vontade de ir muito perante. Mais alguém vai com a gente nessa moção aí ou não? Essa galera toda, vai? Todo mundo? E aí galera, e aí menina, vamos nos preparar aqui bem na área. Pode subir, pode subir. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.